Olá Grupo Flor de Maio, fala Suzana Rosário, vou continuar a gravar aqui o nosso trabalho especial Outubro Rosa e neste momento depois de secar estou a tentar dar os últimos retoques no fundo, lembram-se que tivemos a usar a barra da Derwent, o Art Bar que é a Água Lava, portanto sem adicionar mais cor e usando aquas bruxas estou a tentar alisar aquelas camadas que ficaram um pouco mais grossinhas e criar uma textura um pouco mais homogénea no fundo e pronto, feito isto vamos continuar a pintar a tampinha do nosso bolo lembram-se que estamos a usar o Gio de Supermina e neste momento estou a usar o Carmin Red, o 13, para fazer a zona mais escura adicionando agora o 7, que é o Rosa, para fazer a zona mais clara estou a tentar dar algumas camadas para tornar bem mais suave a transição de um para o outro ali apercebimos que temos uma sombra demasiado escura, vamos fazê-la toda da mesmo tamanho e aplicando várias camadas com o Rosa nº 7 para torná-lo mais homogénea vou usar agora o 36, o preto, para dar um pouco mais de sombra entre aquelas duas peças e alguma profundidade também, não esquecendo de reforçar com o Rosa Carmin, o 13, para misturar as duas cores coloque ainda mais duas camadas de ambas as cores para tornar a zona mais homogénea ainda vamos para a zona mais larga do bolo e neste momento vamos continuar o trabalho que tínhamos iniciado com o 13, fazendo este traço riscado ou puxado para baixo, começando na base com mais força e retirando alguma força na ponta para criar um certo degradê na cor fazemos isto em toda a volta na parte de cima e depois voltamos a fazer o mesmo na parte de baixo podemos reforçar com a cor juntinho à base para criar mais contraste, tentando alisar e juntar as duas camadas neste momento pego no Rosa nº 7 para fazer a segunda cor e unir a parte de cima com a parte de baixo mas mantendo o mesmo tipo de riscado quanto mais gradual a flesta de passagem de uma cor escura para a clara, mais natural fica portanto podemos repetir com a cor por cima uma da outra e tentar unir fazemos o mesmo na zona larga toda do bolo com o branco, agora unimos as duas partes, a de cima e a de baixo tornando a transição mais leve, mais suave e criando algum brilho na zona central é importante irmos aperfeiçoando o trabalho à medida que vamos avançando acrescentando cor, unindo, tornando as coisas mais suaves e os degradês mais naturais com o 05 vou então terminar aquelas gotinhas que iniciamos há pouco e dar alguma cor diferente a este nosso bolo e aos efeitos que neles já nos veem desenhados vou usar a signo bolo dourada para continuar a pintar a nossa parte de barrinha em cima toda até o final e a barrinha em baixo também com o verde 18 e o verde esmeralda 19 vamos então fazer aqueles efeitos e repetir um pouco de verde no nosso bolo começo com a cor mais escura na parte de cima fazendo alguma força na base e aliviando e agora com o verde 18 vamos então unir as duas cores no centro e dar um pouco de luz, um degradê nesta rendinha verde que estamos a criar com o vermelho carmim número 13 vamos pintar as bolinhas que existem na base do bolo ainda experimentei fazer com o verde por isso é que se nota a lesa na apagada mas acho que com este vermelho se iriam destacar muito mais nas risquinhas vamos criar o volume e fazendo a cor escura na base aliviando para um degradê mais leve na zona central tanto de um lado como do outro estou a usar o 3 ainda para fazer esta parte e depois ao unir vamos então pegar no rosa número 7 e pintar o centro unindo as duas cores e criando aquele volume e fazemos os acabamentos finais com a caneta dourada de gel tanto na barrinha de cima agora como na base da parte de baixo vamos pintar toda a zona de dourado e unir o desenho do bolo de uma ponta até a outra na boca do bolo inicio com o 13, o vermelho carmim e vamos tentar dar luz na zona central porque é a parte que está mais exposta à luz e faço isto na linha de baixo agora começo na linha de cima deixando sempre uma área branca no centro agora com o rosa 07 passo por cima da cor que fiz em baixo e tento entrar um pouquinho mais no centro reduzindo aquela luz branca e criando ali o degradê une as duas na zona junto ao bolo e separo as duas na zona mais afastada a parte de baixo será toda pintada com o 13, o carmim a pontinha lá está vamos terminar mais um contorno com a caneta de gel dourada na asa do bolo estou a usar o 13, o vermelho carmim para criar novamente o mesmo efeito de sombra e de luz vamos usar a cor mais escura para o interior e deixando um degradê até ao exterior porque é a parte que está mais exposta à luz portanto aqui no interior da asa pintamos toda a área com o 13 a média força, algumas camadas para deixar lisinho e homogéneo ao pintar apercebi-me que ali estaria um pouquinho do fundo portanto peguei na borracha para apagar e como vem as Art Bar saia muito bem com a borracha faço a ligação de uma cor a 13 com a 07 deixando um pouco de luz na zona mais exterior da asa e depois vamos homogeneizar tudo com o branco até fazendo efeito de blender deixando a luz inicial e só nos está a faltar a tampinha final que vamos cobrir tudo com dourado também e está terminado o nosso bolo espero que tenham gostado visitem a minha página no Instagram e não percam o próximo vídeo com a chave nem as flores beijinhos!